Música O Alterosa Comunidade continua viajando pela nossa região. Eu estou no bairro Chapadão, em Pitangui, a tricentenária Pitangui, a sétima Vila do Ouro, mais precisamente na Rua Maravilha. E nós viemos aqui para contar a história de um rapaz, um jovem ainda, de apenas 32 anos de idade, o Daniel Vasconcelos. Há algum tempo, há mais de um ano, um ano e oito meses aproximadamente, ele sofreu um acidente e desde então ele está em uma cadeira de rodas. Mas você vai ver o exemplo. O exemplo de quem usou esse acidente, um momento ruim na vida dele e que acabou transformando numa situação que acho que nem ele mesmo esperava. É o que você vai acompanhar nesse Alterosa Comunidade Especial de hoje. Vamos lá. Algumas vezes eu já fiz isso. Mineiro chega e vai entrando, né? Chama oi de casa! Será que tem gente ali? Ó, já gritou de lá. O pessoal está trabalhando aqui nessa casa aqui, o povo trabalha muito. Deixa eu ver, tem alguém aqui na cozinha? Tem não. Ah, tá aqui, ó. Olha aqui. Esse é o famoso Mexeu Doce. Só que não é doce não, né? Tudo bem? Tudo bem, tudo bom, Crouch? Prazer. Esse é o Daniel. É o Daniel, isso mesmo. Famoso o Daniel. Famoso não, quem dera. Vamos apresentar o pessoal. Você é a? Michelle. Michelle. Prazer. Quem é você, Michelle? Eu sou amigo do Daniel, companheira dele. Amiga? Isso. Amiga, companheira? Que história é essa, gente? Amigo dele no que precisa. Coisa boa. Depois a gente vai conversar com você também. Agora essa aqui eu acho que eu sei quem é, porque eu já conheço um pouquinho a história. O Daniel já me contou antes de chegar aqui. Tudo bem com a senhora? Graças a Deus. Como é o nome da senhora? Malvina. Malvina. Luísa Braga. Luísa Braga. É. É a avó. É a avó. É a avó e a que começou o negócio na Danê? É a que é a empreendedora, né, que começou o trabalho há 40 anos atrás e que faz essas balinhas de mel aí. Eu com a idade de 7 anos de idade, eu já fiz as balinhas pra me sair pra vender na rua. E essa história lá vai ir continuando, Cláudio. Nós lá vai querendo dar continuidade aí nesse trabalho. É, ele tá quase no ponto. Agora eu vou fazer o seguinte. A gente vai deixar ele terminar de mexer aqui essa remessa, porque aí não pode perder o ponto não, né? Pode não. Se perder, desanda tudo, né? É certo. A gente vai conhecer um pouco mais da história dessa bala, né? Como chama? Balas que mel. Balas que mel. Mas acima de tudo a gente vai conhecer a história do Daniel. Conforme eu falei, 32 anos, um exemplo pra todos nós. Acrescenta um mel. Mel puro, né? Mel puro. Esse é o mel legítimo mesmo. Mel da roça mesmo. É daí que vem o que mel. Esse é o que vem o que mel. É um sabor só ou mistura mais alguma coisa? Não, a gente coloca assim, Cláudio é leite da roça, manteiga da roça, mel, né? E mais alguns segredinhos também, que isso a gente não pode falar, porque senão atrapalha a receita. A maioria, pelo que eu vi, então, tudo produto natural. Só produto natural, só coisa artesanal da roça mesmo. E não tem química nenhuma. E além de ser artesanal, é medicinal também, né? Que é bom pra gripe, bom pra garganta. Então, tem gente que vai adorar esse programa de hoje. Vamos lá, tem que mexer. Isso, não pode deixar de mexer, não. Tem que estar mexendo e fazendo direitinho pra agradar o pessoal, graças a Deus. Essa balinha é a Kimel, a que tem ajudado o Daniel, que tem ajudado a transformar a vida dele, desde que você sofreu o acidente, né, Daniel? Ah, com toda certeza, Cláudio. Eu acho que é uma, como é que eu posso dizer uma palavra certa? A inspiração que me deu novamente, vontade de viver, vontade de trabalhar, né? Eu que sempre fui um cara sempre ativo, sempre trabalhei, graças a Deus. Então, a intenção minha é cada dia melhorar mais. Dona Malvina, 40 anos, é isso? É, por aí. Por aí? 40 anos. E de onde que veio a inspiração? O moço, meu sobrinho, trouxe o livro e falou, ó, Tia Vina, que tem muita receita. Aí a Maria foi olhar, falou, ó mãe, nós vamos fazer. Aí fez, nós custou acertar o fundo, mas acertou. Ih, vem. Aí ela faleceu, fez muito tempo, vendeu muita bala. Ela faleceu, agora, depois que ele machucou, nós continuando a fazer, pra dar uma ajuda pra ele. Mas demorou a achar esse ponto aí perfeito? Demorou, demorou. E hoje a balinha é conhecida aí na região toda. É, sim. Como é que é pra senhora, como avó, né, ver que um produto caseiro, algo que vem de família, tem ajudado, Daniel? Tem, graças a Deus, tem ajudado. E a senhora sempre tá aí, a senhora que é a responsável por adicionar o mel. É, vou buscar mel, ela lá me ajuda. Mela, açúcar, tem que pôr um pouquinho de bicarbonato também. E não é, não vai, com Deus. Só não pode contar o segredinho que o Daniel falou. É, é só isso. É só isso. Pode entregar, não, é só isso. Hoje até que tá agradável, creio eu, mexer isso aqui, porque tá quentinho. Apesar de que espirra muito, você tá vendo aqui que ele tá com um pano nas pernas, porque... Mas mais é pra não esquentar. É, pra não esquentar? Porque, na verdade, hoje tá um pouco frio, né? Agora, imagina isso no calor, deve ser difícil. Ah, com toda certeza, claro. Mas é igual a gente tinha acabado de falar, né? Eu acho que, na vida, nada sem sacrifício não vale a pena, né? É, tem que ter um pouquinho até pra gente dar valor, né? Exatamente, pra gente dar valor, pra gente, né, saber o quanto vale e a cada dia poder estar conquistando mais e mais um pouquinho. Daniel, eu sei que não é fácil, mas hoje, graças a Deus, você conversa sobre isso tranquilamente. Eu acho que vale mais um exemplo, né? O objetivo, inclusive, de nós estarmos aqui é mostrar pras pessoas o seu exemplo. Alguém que tinha uma vida ativa, muito ativa, né? Que trabalhava muito, que batalhava muito e, de repente, se viu nessa situação. O que foi que aconteceu? Ah, o que aconteceu, Cráudio, foi que eu tinha trabalhado no dia 18 de setembro de 2016. Trabalhava como vigilante. Trabalhava como vigilante e como segurança. A noite, durante o dia também, às vezes, emendava jornada. Às vezes, emendava jornada, exatamente. E nesse final de semana, foi exatamente isso. Eu trabalhei três dias e três noites. Direto? Direto. Três dias e três noites. Aí, na última noite que eu vim embora, eu morava em Pará de Minas. Mas, no meio do caminho, ali na IBE, em 2002, eu resolvi cortar pra cá, pra vir pra minha casa. Aí, né... Você tava trabalhando em Pará de Minas? Não, em Nova Serrana. Nova Serrana. Isso. Mas, eu morava em Pará de Minas. Aí, no meio do caminho, eu resolvi, do nada, vim pra Pitangui, né, como te falei. Pra vir ver a avó. Pra vir ver a avó, ver a família, né. E, do nada, eu não sei o que aconteceu, pra te falar que isso é verdade. Muitos me perguntam, eu não sei, né. Eu apaguei. Eu apaguei no volante e não vi o que aconteceu. Não sei se eu bati em alguém. Tava de moto. Tava de moto, isso. Uma Titã 150. Tava devagar. Eu creio que eu não tava correndo, não. Porque eu já tive motos até mais potentes do que essa. Mas, foi isso. E acordei já no hospital, acidentado. Não lembra de nada? Não lembro de nada. Isso era de madrugada? Não, era em torno de 11 horas da noite. 23 horas. 11 horas da noite. E, a partir daí, isso tem quanto tempo? Um ano e oito meses? Um ano e oito meses. Um ano e oito meses, cara. Acho que eu tô aí, mas... Perdeu os movimentos da perna? Perdeu os movimentos da perna, né. Mas, eu acho assim, igual você falou, e a gente fica refletindo, Fico muito, muito agradecido em relação por Deus ter me dado a oportunidade de vida, né. Porque, às vezes, eu penso aí que... Quantas vezes, no meu caso, eu sou paraprédio. Mas, imagina muitos aí que são tetaprédio, que, às vezes, não tem essa mobilidade que eu ainda tenho. Então, eu tenho que agradecer a Deus e lutar com as forças que eu tenho, com as armas que eu tenho, né. E como é que foi pra você? Creio que deve ser uma situação muito difícil, mesmo porque a sua profissão, Aquilo que você fazia, andava de moto, estava... Era ativo mesmo, de repente, se vê nessa situação. Como é que foi pra você começar a superar isso? Ah, pra mim, não vou negar pra você, sabe, Claudio? Eu, no início, foi muito, muito difícil, sabe. Assim, até hoje, né, com meus 32 anos, foi a situação mais difícil que eu já passei na minha vida. E eu tive a ponto de entregar, sabe. Eu desejei até a morte, não nego, não tenho vergonha de falar sobre isso. Mas, fui, sabe, pedindo muito a Deus, né, pedindo muito misericórdia a Deus, Que eu acho que é Deus acima de tudo. E, sabe, e fui vendo outros amigos também, outras pessoas que me ajudaram, Sempre me incentivando, me dando força, me colocando pra cima. Então, assim, eu vi que eu ainda sou uma pessoa, eu sou capaz, sabe. Eu tenho, eu sou útil ainda, eu imagino que eu sou útil ainda pra sociedade. Então, aquilo que eu puder fazer e aquilo que eu puder contribuir, A cada dia eu quero fazer melhor, eu quero ser o melhor, mesmo sendo cadeirante. É, acho que, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o intervalo, Porque, pra gente pensar um pouquinho em tudo isso que ele falou, A gente tem muito papo ainda, tem muita história pra contar. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho